Olá, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sou a Alisson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Finalmente voltamos com esse canal, a gente ficou duas semanas de férias, daí a gente aproveitou para descansar, né? E agora estamos de volta, e hoje, dia 8 de março, dia internacional da mulher, feliz dia para todas as mulheres, também é o nosso dia, né? Isso mesmo. Hoje a gente completa sete anos. Sete aninhos. Sete aninhos, e muito amor, muita publicidade, muita parceria, né? Mesmo. Tinha muito. Aí a gente decidiu fazer um vídeo, porque tipo, a gente não programou nada, nada, nada para esse aniversário. E já que a gente não comprou nenhum presente, a gente vai no shopping, escolher um presente, eu vou dar cinco sugestões para ele, ele vai me dar cinco sugestões, e aí a gente vai escolher uma dessas sugestões para eu se presentear, né? Eu vou escolher para ele, ele vai escolher para mim, porque a gente sempre escolhe o próprio presente. Só que dessa vez, a gente vai escolher, só que vai... Dentro das opções que a gente, cada um vai dar para o outro. Isso, isso. Daí depois a gente conta mais para vocês quais são essas opções, e é isso. Acompanhem com a gente. Alguém me colocou para dirigir. Sim, faz muito tempo que não dirijo. É. A gente no fim voltou em casa, porque um senhor aqui esqueceu de pegar o celular dele. Não, fui eu. Foi sim. E aí agora, sim, chegamos aqui no shopping, e eu vou falar algumas coisas que eu quero, assim, ó. Eu tinha gostado de uma bota nude na Schultz, mas não sei, porque tem uma nasada maior de cano longo, aí eu estou pensando se de repente der para experimentar. Vou ver se não pode ser ela. Abriu farm aqui no shopping, eu estava ansiosa para vir, para ver, porque, tipo, estou gostando bastante das roupas. Não quis comprar pela internet, justamente porque eu sabia que ia abrir aqui. E aí, se der para experimentar, de repente, quem sabe, o presente não saia de lá também. Não é? E tu? Eu não sei, não tenho nem ideia, na verdade. Ela passava na Zara, na Lidia, às vezes tem alguma coisa. E aí, a gente vai mostrando para vocês o que a gente vai encontrar. Ui, hoje aqui. Hello, quem chegou em casa, gente, do céu. A gente não gravou lá, porque, infelizmente, tinha música em todas as lojas, a gente ainda gravou um pouquinho lá na Zara, na hora que a gente entrou e tal. E a gente gravou os looks tudo, as peças tudo para vocês, né, que a gente estava em dúvida. E amanhã, hoje a gente está muito cansado, a gente vai comer, porque a gente só almoçou hoje, não tomou café, nada. E já são... Ah, não tomou café sim, Henrique. E já são... Nove horas da noite. Nove horas. E aí, a gente vai gravar amanhã, contar tudo para vocês, mostrar as peças no corpo e tal, e depois vamos contar quais peças a gente acabou trazendo. Ai, e... Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Ai, eu adoro esquecer. Mas é isso aí, no fim, a gente não gravou lá por causa da música, todas as lojas chamam música, muito barulho. Mas pelos direitos autorais mesmo, que não pode, né, então a gente não conseguiu mostrar muita coisa para vocês. Mas a gente gravou os looks, como eu falei, e aí a gente vai contar isso para vocês amanhã. Agora a gente está cansado, e agora a gente vai comer. Vou mostrar para vocês. Nosso jantar de aniversário, né, o Arthur está experimentando os acessórios que ele comprou. Mostrem. Comprou dois colares e uma pulseira de corrente, que é tendência, né, está super em alta. Então, ele achou lá na Mubi Juice. Amanhã a gente mostra mais detalhes. E aí eu peguei pizzarrati de portuguesa, que não é novidade. E o Alisson, frango com requeijão, que também não é novidade. E esse não vai ser o nosso jantar de aniversário. Porque o nosso sushi hoje está fechado, né. Hoje é segunda, né, a maioria das coisas de comida, assim, não é. E aí o nosso sushi está fechado, e aí a gente não vai comer isso hoje. A gente não deu sorte que o nosso dia caiu bem na segunda. É, o nosso dia caiu bem na segunda, e aí geralmente o sushi fecha. Ele abre de terça a domingo, o segundo ele não abre. A gente se lascou, mas a gente quer muito sushi, e aí amanhã a gente vai comer sushi, né. Então a nossa comemoração oficial vai ser amanhã, já que hoje não rolou. Esse é o que eu vou comer, e amanhã a gente volta mostrando tudinho para vocês. Então de volta aqui, a gente veio contar então para vocês como é que foi o nosso dia de ontem, né. No caso a gente queria muito mostrar para vocês, todo o processo e tal, não sei o que. Só que como eu falei, tem música. E aí a gente no fim acabou não gravando, e aí a gente também cansou. Sair e catar coisa no shopping é cansativo. Aí a gente falou em cinco opções, e depois a gente ia escolher qual opção, certo? Certo. Só que no caso a gente morreu na primeira loja que a gente foi. A gente entrou logo em primeira na Zara. Na Zara. E aí foi lá que acabou acontecendo a coisa. Então vamos começar. O que eu falei para vocês que eu estava querendo? Estava querendo uma bota, certo? Que eu achei que eu ia ver a da Schultz, porque a cano baixo eu achei que não teria na Zara. E eu falei que eu ia experimentar uma cano longo também na Zara. Eu vou botar a foto aqui. A cano longo eu tentei experimentar, não se viu. A cano não tinha fecho e eu tenho a panturidinha um pouco grossa. Então não serviu. Mas... Fala você aí. Vamos deixar um suspensinho aí para dizer o que foi que eu achei. Uma coisa bem cara, eu acho. Não, mentira. Aí o Alisson. O Alisson não estava com nada em mente. Tipo, eu tinha várias coisas. Às vezes eu queria ir na farm, olhar a farm. Inclusive a gente olhou depois. Só que daí foi comprinhas. Não foi do presente. É... Lá no shopping não tem muita opção de lojas assim masculinas, né? É só a Zara ou se não... Toda tem reserva, osclem. Só que mais o estilo do arço assim, o tipo de estilo de roupa que ele gosta é a Zara. É só o áudio. Ah, mas é que ele quisesse outra coisa. Tipo, um óculos e tal. Aí tem bastante coisa, mas esse não era... Ele não estava colado em mente e ele foi na rua porque é uma coisa que ele sabe que ele vai usar. Mais fácil. Isso. E aí, conto. A gente fez um giro lá e aí foi pegando algumas peças. Ele sim conseguiu selecionar mais peças do que eu. É. Né? A gente gravou no provador as peças no corpo para mostrar para vocês. E no final eu acabei escolhendo... A calça. Ele escolheu a calça cinza, que agora eu não vou mostrar para vocês. E eu escolhi a jaqueta verde para ele. Então, no caso, foi dois presentes, né? Porque eu sou boa assim. É. Aí, porque tipo, a jaqueta estava assim, ó, indispensável. Geralmente, né? Essa Zara, quem compra, Zara, sabe que geralmente a jaqueta e roupas de homens são muito mais caras. Tipo, a calça é mais cara. Calça jeans, né? Short é mais cara que o feminino. Camisa é mais cara que o feminino. É tudo mais caro. Então é tudo mais caro que o feminino. E essa jaqueta, tipo, estava com preço sensacional, assim. Ele até ficou, mas será que você sabe ter com o que combinar? Aí eu falo, olha, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Se tu quiser, eu te ajudo ainda a combinar. Porque às vezes ele não vai na minha. Se tu quiser, eu ajudo tu a usar também, porque eu posso usar, né? É, né? Para quem não sabe, a gente compartilha o guarda-roupa, né? Claro, tipo, as minhas coisas, às vezes, tem coisas que ele consegue pegar e usar. Mas a maioria é daqui pra cá. Né? Na maioria das vezes, ela compra com segundas intenções. Mentira, gente. Mentira. Mas esse aí, gente, tem que usar e abusar das coisas, né? Então eu vou deixar aqui para vocês os vídeos, conforme a gente for mostrando as pecinhas. Porque no caso a gente acabou comprando as duas que a gente... O que a gente experimentou? Não, tudo. Ah, eu acho, não. O Arson experimentou mais uma camisa. Da Zara, sim. Comprei as duas peças que eu experimentei. Ah, não. A bota, a outra, a outra, não. Mas tá. Estou deixando vocês confusos, né? O Arson experimentou uma camisa, que eu vou deixar aqui o vídeo dela. Ele gostou, mas ele preferiu a calça, né? E tinha mais alguma coisa que experimentou também, né? Ah, uma bermuda estampada. Uma bermuda estampada também. Aí ele acabou pegando uma que estava na promoção, top. Que a gente vai mostrar para vocês agora. Só começa você ali. Mostra a sua calça e a sua jaqueta. Essa é a bendita jaqueta. Ela é muito, muito, muito bonita. Bem verde. Eu amo, né? Vocês sabem que eu amo verde. Aqui na campanha do Instagram, com a minha companhia, que você sabe como verde. No começo eu pensei, tá? Mas eu não contei coisas assim para combinar com ela. Mas depois eu pensava melhor, tinha... Tem bastante coisa, na verdade. Colorblocking, já foi fazer com azul marinho. Com azul, esse aqui, ó. Olha aqui. Olha como já combina aqui. Eu tenho bastante calças cinzas e também dá para combinar bastante. Top. E tipo, ela é 259, 259, tá? Mas é um tecido... Eu achei que ela era fininha, mas não. Ela tem esse forro aqui por dentro. E ela é grossa, não é fininha. Ele achou que era tipo um cortavento, assim, bem fininha, sabe? Mas não, ela é top. E pelo preço eu achei que valeria ele trazer para casa. Agora mostra a sua calça. E depois, esses foram os dois presentes, tá? O resto é compras mesmo. A gente acabou, né? Pegando o que estava falando assim, né? Ela... Que tipo de tecido que é esse aqui? Ah, um tecido meio texturizado. Não sei se pode focar. Focou aqui, ó. Ele tem esse tecido, então, que ele é um pouquinho... Parece plissado, né? É, ele é um tecido meio texturizado, assim. Não é bem plissado, né? Mas é bem legal. Ele é frisca de giz. Muito legal. Muito legal a calça, vou combinar com várias coisas, vários looks. É bem pijamão, assim, eu falei para ele. Meio estilo pijama, né? Aham. E é bem confortável, tem cara de ser bem confortável. Muito confortável. E é bem o estilo de calça que ele gosta, então... Foram esses os dez presentes que ele ganhou. Ah, que fofinho. Agora a gente vai mostrar as contas. Não, deixa eu mostrar primeiro os meus presentes e depois a gente mostra as contas. Desculpem o barulho, mas aqui perto está tendo um... Sei lá o que eles estão fazendo. É. Não tem o que fazer, né? A gente tinha que gravar esse vídeo e é isso aí. Então, o meu presente foi essa bota. Uh! Ficou adicionada, tá? Essa bota é maravilhosa, estou apaixonada. Super tendência, as botas nessa cor aqui. Ela é bem do estilo do meu Oxford, essa bota fórmula grandona aqui. Eu achei que ela não ia ser confortável, mas ela é super confortável. Olha aqui dentro. Eu nem tinha visto como é que ela é dentro. Mas olha que ela é peluciada, tá vendo? Vai ser bem confortável. E ela tem, tipo, ó, isso que dá para ver aí. Ela é peluciadinha. E ela tem, tipo, um amortecimento, parece. Um negócio de botar a mão aí dentro. E tu vê que ela é bem confortável. Não, não, é que assim, ó. Os calçados da Zara, eles não são muito confortáveis. Dependendo. Tipo, tênis, eu já tive tênis da Zara, era bem confortável. Mas, tipo, tem calçados que são... Depende muito do modelo. Tem modelo que é muito duro. Muito duro. Muito duro. Eu já comprei um mocassinho da Zara também, que também era super confortável. Eu fiquei meio assim, assim, será que eu compro? Será que eu não compro? Porque, tipo, eu achei que ia moer meu pé atrás, sabe? Mas não. Super confortável. E essa aqui também, nem se fala. Tendência, essas botas mais pesadonas, sabe? Calçado pesadão tá super em alta, mais chunky, né? Igual chunky sneaker. Agora tem chunky boots e chunky tudo. Inclusive, eu fui usando ela por dentro da calça. É uma tendência que vai se usar muito agora. Ela por dentro da calça? Não, a calça por dentro dela. Usando a calça por dentro dela. Eu lembro que eu usava muito antigamente a calça por dentro da bota. Mas, tipo, era calça jeans. E hoje, calça de alfaiataria, essas calças, assim, mais estilosas, vão se usar muito. Inclusive, eu fiz um look com a calça que eu comprei na azar. Com a... com a... com a por dentro da bota. E ficou muito massa, né? Muito legal, né? E ela é muito, muito, muito linda. Estou apaixonada. E eu vou botar aqui a foto da que eu queria, na verdade, que era a mais longa. Só que aí não me deu uma minha perlinha, né? E aí, não rolou. Então, aquele foi o meu presente. E essa aqui foi a calça que eu peguei. Eu amei. Que ela tem esses botões aqui, meio estilo Balmain, sabe? Bem na vibe Balmain, assim. A Zara tem bastante peças, assim, que são bem do estilo Balmain. Tem uns blazers maravilhosos. Tinha um blazer de couro, lá. Tipo, dessa cor, assim. Ou era muito escuro. Agora não é. Mas eu fiquei louca de vontade de pegar. Mas eu só peguei a calça mesmo. Eu nem experimentei o blazer, na verdade. Mas aí a calça tem um vídeo aí, que eu vou mostrar aí pra vocês. E ela é maravilhosa. Tipo, calça de alfaiataria. Ela tem um elásticozinho, que deixa ela mais confortável. E eu amei. Queria fazer muito tempo que eu queria uma calça nessa cor. Tinha essa e tinha uma cor, tipo, da cor da bota, assim. Então eu tô pensando se eu não vou pegar a bota também. Que bom. Acho que vale. Vale a pena, porque é uma calça boa. Dá boa qualidade. Não usamos muito. Dá pra usar em várias ocasiões. Não é? Top. E agora, o Alisson vai mostrar pra vocês as comprinhas que ele fez na Zara. Que agora acabou o presente, tá, gente? E agora as comprinhas vai ser um extra desse vídeo aqui pra vocês. Como que é o nome dessa estampa? Pesley. Pesley. É uma estampa que tá super em alta. Apareceu em vários desfiles da Sgt. Mas é uma tendência que tá super em alta. E estava na promoção esse short. Tem calças, camisas, bermudas. Eu tenho um blazer pra essa estampa. Eu comprei na promoção. Ela é tipo... Bandana? Ixi. Né? É muito legal. Tinha outras cores também. Tinha verde-água. E brinta também. Só que daí, o Alisson, antes de entrar na promoção, ele tinha experimentado essa bermuda na verde. E aí eu falei pra ele, leva a farinha. Porque ele é meio dificultoso pra combinar, sabe, gente? E aí quando eu falo que as coisas estão legais, ele acha que ele não tá acostumado ao olhar dele. Muita cor. Não é muita cor. Essa questão de acostumar. Acostumar o seu olhar. Todos para o seu. Não. Tem mais? Eu? Não tem? Não. Tá bom? Tá bom. Ah, tem uma regata que ele comprou. Não sei se não me engano. É a regata básica pra ele usar pro baixo de camisa. Basquete. Meu da Zara foi tudo. Agora da Farm. No fim, como eu queria muito passar na Farm lá pra conhecer a loja e tal. E aí eu aproveitei, né, gente? Né? Porque eu não sou obrigada. Aí eu comprei esse short aqui. Nossa, tem um perfume muito bom. Eu comprei esse short aqui que eu estou usando, que daí tem vídeo aí que eu gravar pra vocês, experimentando. Sou chinapob, né, já tem que ter pra usar. Então eu comprei esse short aqui, foi uma das compras da Farm. Ele nem estava exposto. Amei que a vendedora trouxe pra mim, porque eu tinha gostado da calça. Só que daí eu preferi o short e ele nem estava exposto. Então a sorte que ela trouxe pra mim era pra ser meu, né? E também essas outras duas peças que eu peguei também não estavam expostas, só que eu tinha visto no site. E tinha uma vendedora lá com o look completo. E eu falei pra ela, moça, tem lá dentro que eu preciso experimentar. Eitinha. É um conjunto maravilhoso. Pega aí. Vamos mostrar um... Eu não tô falando valores, tá? Vou deixar todos os links das peças que eu encontro aqui embaixo. Que daí fica mais fácil. Acho que tudo tem no site ainda, tanto da Zara quanto da Farm. Esse tinha um conjunto, esse é o short e esse é o blazer. Maravilhoso. É o mais fácil de mostrar pra vocês aí no vídeo eu experimentando. Né, mas ele é nude, com uma oncinha. E eu me apaixonei. Tipo, eu não tenho muito conjunto. Então quando eu vi que tinha esse aqui, eu tinha o cropped também. Eu não usei o cropped aqui só. O short e o blazer. Blazer, porque eu sou apaixonada por blazer, né? Eu tenho coleção de blazer. E bermudas eu tava precisando bastante, porque eu quase não tenho. Então aí eu aproveitei e comprei esse short jeans aqui. Que é petwork. Que está super em alta. Masculine também. Masculine também. Apostem. E aí esse aqui que é mais alfaiataria. Que eu posso usar tanto conjunto, com várias cores. Não só branco. Como com rosa. Com tudo que é cor. Me acompanha lá no meu Instagram, que eu vou postar várias suquinhas pra vocês. Posso inclusive fazer um reels. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. E daí eu faço um reels mostrando vários jeitos de usar o conjunto ali. Usar ele só o blazer. Posso usar só o short. Várias combinações. E aí eu passei na Renner, né? Aproveitei que a gente foi lá. Pra não ir mais. Pra não ir mais, né? A gente teve que ir justamente pra comprar o presente pra ele, pra mim. E pra trocar o presente do meu sobrinho, que a gente comprou o presente pra ele. Ele já tinha. Então a gente aproveitou, já fez tudo isso. Porque agora a situação do coronavírus tá complicando. E a gente quer ficar dentro de casa, né? A gente pode ter feito uma vez. Porque tipo, como aqui em Balneário, o lockdown estava sendo só o final de semana. Então foi dois finais de semana fechados. De sexta à segunda-feira, né? De sexta à meia-noite. E até segunda às seis horas da manhã. Acho que foi o lockdown. Não, então sábado e domingo não abriu o shopping. E segunda estava super tranquilo, super tranquilo. Nem parecia o shopping, sabe? Meio vazio. Então a gente aproveitou pra isso. Pra ir já e não precisar mais, né? Aí eu comprei essa camisa, que eu amei. Tinha várias coisas dessa estampa. Tinha um vestido, tinha um casaco. Mas aí eu peguei essa camisa. Tipo, eu pensei no vestido, mas eu sou muito fã de vestido. Eu gosto mais de fazer composição. Então eu comprei a camisa que faz mais o meu estilo. Eu acho que eu vou conseguir fazer várias combinações com ela. Maravilhosa. Amei. Coraçãozinho colorida. Top. Se eu achar no site, eu vou deixar aqui pra vocês. E comprei twin set. Pra quem não sabe, twin set. É esses conjuntos de cropped com cardigan cropped também. E tá super em alta. Vai bombar no inverno. E ainda mais o que é a decouli, que é essa estampa aqui. Né? Que tá vindo bastante. E aí eu comprei esse aqui. O croppedzinho. Com cardigan cropped. Que é da mesma estampa. Igualzinho, igualzinho. Só que aí é o conjuntinho. Tô louca pra usar. Só que ainda tá muito quente pra usar, né? Já estamos nos preparando por inverno. É. Comprar de jaqueta. Isso. E essa estampa aqui tá super em alta. Principalmente em coletes. E o assim, do que é o colete? Que eu já venho usando há muito tempo lá no Instagram. Que é minha companhia, sabe? Porque eu roubei o colete do meu pai antes de vir. O colete do Brasil, né? Eu já tô usando o colete que eu tô vendo do meu pai. E agora na Zara tem. E eu tô esperando o meu chegar, que eu comprei um topíssimo. E aí quando chegar eu mostro pra vocês. É, então os twinsets, eles são super em alta. Tanto estampa que é decolete. Também a gente aqui ama falar de moda. Que tem isso, né, gente? Então é que a gente aí... No Instagram. Também. E aqui se inscreve no canal. Esse tricôzinho aqui eu comprei pra fazer sobreposição com camisa. Porque eu não tinha nenhum assim mais bonitinho pra usar por cima das camisas. E eu comprei esse aqui, que eu achei bonitinho. De azulzinho. Gostei. Já quero uma camisa marrom pra fazer sobreposição com ele. Porque eu tô amando marrom e azul assim. Marrom e... Vai bombar marrom e azul, marrom e rosa, marrom e aqua, marrom e turco. Cor do inverno é marrom com tudo. Marrom com tudo. Marrom com tudo. Marrom com tudo. Porque ele saiu do mood. Mistura tudo e mais um pouco. Pro mood... Só... Ninguém acredita. Ninguém acredita, não. Eu tô fazendo ele. Vai usar cor, menino. Mas eu tô usando cor. Comprei uma jaqueta verde pra ele que não usa cor. Mas sempre tem um controle de cor. E é isso, gente. Essas foram as nossas compras barra... Quer dizer, o nosso presente barra compra. Que a gente não se aguenta. É que a gente aproveitou mesmo. Tipo, eu sou muito chata porque eu não gosto de comprar as coisas online. Eu preciso experimentar. Você pensa que fica legal no corpo ou não. E eu não gosto de comprar e ter que estar trocando, sabe? Não tá. E daí também compra na internet. Tem que ir no shopping trocar ou tem que mandar pra correr. E lá, lá, lá. A biocacia é muito grande, né? E aí eu prefiro ir experimentar e tal. E é isso aí. A gente aproveitou que a gente foi lá trocar o presente e já resolveu fazer esse vídeo pra vocês. Pra mostrar o nosso dia. Nosso dia foi esse. Porque não tinha muito o que fazer, né? A gente quis compartilhar o nosso dia com vocês. Queria ter compartilhado mais, né? Ter mostrado a gente lá no shop, escolhendo tudo, noitinho. Mas a música impede a gente fazer isso. Isso então, pessoal. Me contem aqui qual que foi a peça favorita de vocês. Se vocês gostaram do presente que ele me deu, dos presentes que eu dei pra ele. Eu gostei. Eu gostei também. Amei. Minha bota, tô louca assim pra usar já. Só que aqui em Bonnet é muito calor ainda. Agora tá mais quente do que eu acho que o meu ano inteiro. Parece. Realmente parece. Tá mais quente. Tá chegando a 34 graus. Então, acho que nem no janeiro não tava desse jeito. Mas, né? Enfim. Daqui a pouco acaba, porque também nós já estamos em março. Já vai com abril. E já começa a bater a temperatura. Isso. E eu tô ansiada pra fazer várias bocas com vocês. E ele também. Então já segue a gente lá no Instagram. Que a gente sempre posta conteúdos do Lucas Incrível. Isso pra você ir lá. Não esquece de se inscrever no canal. Pra quem ainda não é inscrito. Deixar no joinha. E compartilhar aí pra ajudar na divulgação. Isso. Muito bem. Taca aqui. Tá perdendo esse menino. Nossa. Não. Não esquece de ativar o sininho. Eu que não aprendi. Não esquece de ativar o sininho. Pra receber as notificações. Sempre que eu postar pra dinossos. E não esquece de seguir a gente no Instagram. Mais uma vez. Curte o vídeo. Compartilha. Inscreve. E é isso. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.